Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui no DevOps, eu já, no ano passado eu estive no DevOps View, aí fui aceita agora aqui de novo, então é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu fico bem nervosa quando eu vou falar, aí conversando com um amigo meu, eu falei, ah, vou fazer um quebra-gelo, vou falar de alguma coisa que eu gosto, vou falar de corrida, não Mônica, para, você gosta de corrida, quem corre quer falar só de corrida, é um cara muito chato, ele quer falar o PC, ninguém vai entender nada, você não vai falar nada disso. Aí fui eu conversar com o Super e o Alex que tem na empresa, aí ele deu uma sugestão, eu gostei e acabou saindo aí, né, como eu gostaria de ser, quem eu sou, como os meus amigos me veem. Aí acabou, assim, eu gostaria realmente de ser uma pessoa super rápida, porque eu faço mil coisas na minha vida e gostaria de ter tempo e ter uma máquina para estar resolvendo tudo rapidinho e ter 48 horas no dia. Quem trabalha comigo vê que eu sou bem agitada e estou parecendo maluco o dia todo e acabo dando colhadas, Ju usa o nome aí no pessoal que está no meu trabalho, mas no final do dia acaba, que graças a Deus dá tudo certo. Bom, de verdade quem eu sou, eu fiz engenharia elétrica, me formei em engenharia elétrica, mas sempre acabei entrando na área de desenvolvimento, eu fiz MBA na área de administração, eu trabalhei muitos anos como deve, fui para escritório de projeto, fui ser gerente de projetos, até que um dia eu saí da área e falei assim, não, e agora o que eu faço, né? Voltei a estudar, fui fazer mestrado na Unicamp, acho que defendo esse ano, termino esse ano, e até na área de algoritmos que eu faço semestrado, já está só, falta apresentar a tese mesmo e acabou. E há mais ou menos uns dois anos atrás, um amigo meu de Campinas, sou de Campinas, eu moro lá, me convidou para trabalhar na área de qualidade. Nunca tinha trabalhado, sempre fui deve, nunca tinha sido QAEI e comecei a trabalhar com ele, tudo novo, tudo começando do zero e fiquei um ano trabalhando, foi até quando surgiu o QAEI que eu vou apresentar aqui hoje para vocês e hoje eu estou atualmente trabalhando na Emetrics, também, não deixei o código de lado, quem já sabe que vira Emetrics, estou tentando codificar alguma coisa, não sou tão boa e tão rápida quanto o pessoal que está saindo no mercado hoje em dia, mas estou tentando ajudar a melhorar cada vez mais as equipes, os projetos, é uma empresa de consultoria que atinge vários clientes aqui no Brasil, então a gente está trabalhando com isso. Indo mais para o QAEI, qual foi a motivação? A gente tinha, trabalhava num projeto, que eram basicamente 30 micro projetos dentro desse projeto e tinha 30 squads, cada uma tinha 5 ou 6 devs com um QAEI dentro de cada squad e uma das squads fazia um commit, quebrava tudo, parava as outras 29. Aí, não, mas como é isso? Isso aqui não pode, aí chegava um time, era assim, era um time na Califórnia, era um time no Brasil e tinha um time na Índia e era horário de diferença. Então, por exemplo, se o time da Califórnia fosse lá e fizesse um commit no horário que eu estava dormindo, no que eu chegasse de manhã, estava quebrado e eu ia ter que esperar o cara chegar para fazer o reflete dele, porque normalmente o pessoal da Califórnia era o cliente mesmo, né? E aqui a gente trabalhava com esses outros times para, no final do meio-dia, quando eles chegassem no trabalho, já ter entregue a sprint ou ter entregue os PRs. Então, acabava sendo aquela bagunça. Então, não conseguia entregar nada, porque ficava esperando eles voltarem ou para fazer um revert, um pull-repass, ou para trabalhar assim. Aí, quando eu comecei a trabalhar nesse time, né? A gente falou assim, bom, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Pensando aí no que a gente tem, a gente tem com mix diários de times em horários diferentes que não podem quebrar os outros times. Como que a gente resolve isso? Já tinha uma esteira, já funcionava bem em DevOps, não vou entrar nos termos aí, que todo mundo já sabe, vocês com certeza sabem melhor que eu. Mas a gente queria focar mais aí na colaboração do DevOps e pensar como que a gente podia melhorar essas entregas e os times se comunicarem bem, né? Aí, a gente falou assim, bom, a gente vai precisar usar a cabeça desses desenvolvedores, porque o desenvolvedor nem sempre está lá aceitando o que ele está trabalhando. Ele está fazendo, ele não vai querer mudar do jeito que ele está trabalhando hoje. E como que a gente faz isso, né? A gente começou a analisar os times, falando, ah, vamos colocar um DevOps, vai funcionar perfeito e é claro que deu tudo errado, né? Aí, no que a gente começou a propor essa mudança, a gente falou assim, bom, vamos definir um conjunto de testes aqui, o que o EI vai olhar para o projeto que a gente tem, é um projeto de, tipo, um WhatsApp, assim. Definimos algumas características fundamentais, que a gente chamou de smoke testes. A gente fez essa proposta para o cliente, né? Olha, esses são os testes que a gente acha que precisa passar toda vez que um dev for fazer um comite, para que garantir que não vai quebrar o trabalho de outros e não vai parar o trabalho do resto dos outros times, né? Então, tinha que fazer isso e conseguimos colocar. E qual que era o trabalho? O dev fazia o comite dele, olhava os logs, beleza, ele viu que ele errou, não vai emerger o PR dele, não vai ter problema, vai dar tudo certo. Mais uma vez, de novo, erramos. Por quê? Porque o cara não queria olhar o log, ele não queria entrar no sistema e ver que falhou, porque quem estava falhando eram os testes. Então, com os testes falhando, a culpa era do QA. Então, o QA tinha que ir lá e resolver. Aí, o QA olhava, nem sempre era problema do QA, ou era uma libe que tinha sido esquecida, ou que estava quebrando o produto. Então, houve uma rejeição geral desse conjunto de testes lá na esteira. E, assim, apesar de tudo, todo mundo começou a ficar um pouco conscientizado, mas, ao mesmo tempo, não queria. E, no final, a gente conseguiu ter um resultado que todo mundo começou a atuar e, depois, conscientizou que valia a pena. E como que a gente fez isso, tá? A gente olhou as atividades do QA, o que o QA era responsável por fazer. Olhou as atividades do DEV e apresentou para todo mundo. Fez um treinamento com esses 30 times. A gente mostrou, ó, o QA vai vir aqui, ele não vai apontar, ele vai prevenir que você tenha um erro, vai antecipar os seus problemas. No dia seguinte, quando o outro time chegar, meio-dia, não vai ter quebrado nada na pipeline dele, vai ter tudo bonitinho, ele vai ter um software funcionando lá no ambiente de desenvolvimento legal. E o DEV, né? O DEV tinha que codificar, comictar, ver se estava tudo bem e esperar o merge que ia ser automático do sistema dele. e tal. Lindo, né? A gente olhava para aqui e falava, beleza, o QA vai entrar nesse mundo aí, vai funcionar e vai estar tudo funcionando bonitinho. E o que acontecia é que os times continuavam brigando, continuavam tendo aqueles atritos, e o QA não conseguia ajudar o DEV e o DEV não aceitava os testes que o QA tinha feito ali naquele time. Aí, nesse momento, eu estava em um desses times, né? O meu chefe chegou e falou assim, olha, você tem que ver o que vai acontecer aí, porque a gente colocou esses, sei lá, eram 1.800 testes que a gente tinha no total, e a gente tinha colocado na esteira 130, esses testes não funcionam, tem um mês aí para esse projeto funcionar, se não, sai tudo fora, ninguém vai ter nada aqui desse projeto à parte funcionando. Como já estava tudo meio assim, não resolvido, tudo meio perdido, eu falei, bom, se eu continuar dentro de uma squad sozinha aqui, não vai resolver nada. Daí foi quando a gente decidiu que eu sairia de uma squad e ajudaria todos os outros QA's e todos os outros DEVs. Então, eu chegava todo dia de manhã, eu sabia que 7 horas, o pessoal da Índia ia dormir, sei lá, estou chutando aqui, não sei exatamente como está, dependia muito do horário de verão, mas eu sabia que se eu chegasse às 7h30 no trabalho, eu ia conseguir ver todos os pull requests de todo o pessoal que tinha feito lá da Índia ou o comitê dele e olhar os erros. Eu ia ter o quê? Até meio dia, porque aí o pessoal da Califórnia ia estar chegando para começar a fazer o trabalho deles e ver se não tinha nada a quebrar. Então, eu entrava em cada PR, eu entrava em cada cenário de todos os DEVs, olhava um por um e falava assim, ó, esse aqui quebrou, porque você não colocou uma NIP, esse aqui quebrou porque você não colocou tal coisa. Ah, esse aqui, quando sobe o sistema, o container nem chega a rodar o projeto. Então, eu conquioei naquele time, eu saí, né, eu não fiquei dentro de uma squad sozinha ali com os DEVs, mas eu saí, eu tive um papel de estar influenciando e listando. Então, eu listava todas as métricas, eles listavam tudo o que estava acontecendo de errado e mostrava para o pessoal, assim, ó, é aqui que você tem que melhorar, é aqui que você tem que resolver. Teve um dia uma situação que eu lembro que eu cheguei às sete e meia, subi todos os comits do cara, subi tudo certinho e não funcionava. Tinha que fazer um search lá no, de um nome lá, de um, um dos, das pessoas que estavam lá na lista do chat, não se fazia. Não é possível que eu subi errado, subi de novo, comitei, peguei o comit dele, subi o ambiente, subi o container, fiz tudo certinho, não funcionava. Aí eu falei, bom, agora o que eu vou fazer, né? Vou pegar um comit que eu sei que funciona aqui, vou subir o sistema e se funcionar, e é o comit dele, né? Subi os dois, tinha dois monitores, subi os dois, liguei para o cara, falei, ó, vou compartilhar minha tela aqui com você e você vai ver que, assim, o problema não é, né? Nos testes, tá? No seu sistema, que ele falava assim, não, o problema são os testes seus que estão errados, não está funcionando por isso. Aí, no que eu entrei e mostrei para ele, ele bateu o olho, assim, como se eu tivesse vendo a expressão dele, né? Ele falou, é, eu já sei o que eu fiz de errado. Naquele dia, esse cara nunca mais me deu trabalho, nunca mais. Porque ele falou, é, você me mostrou como ver os logs, ou seja, eles não sabiam nem ler os logs, eles não sabiam nem subir o sistema deles. Eles precisavam de um treinamento ali para entender o que estava acontecendo. Então, assim, nesse trabalho, eu fiquei, acho que quatro meses fazendo isso. Todo dia eu olhava o request de cada um deles e mostrava, olha, eu não tinha que ir. É claro que muitas vezes, algumas vezes, também tinham problemas nos testes, os testes tinham que ser corrigidos, ou porque eram estáveis, ou porque a rede não estava boa, mas acabava que fazendo. Então, assim, é mais ou menos os passos que a gente seguia lá, a partir do momento que abria, né, o, 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 alguém fazia uma revisão, tinha lá as palavrinhas, se ele queria que fizesse a regressão de todos os testes, ou se fizesse só um, um, um dos smokes, também. E, quando fazia a regressão de todos os testes, geralmente, o código falhava, e mostrava para o, para o desenvolvedor, aonde que ele estava, errando, e o importante era que ele precisava saber olhar o log, porque muitas vezes ele, nem que ele não, não queria, não sabia, ele não queria. E aí, com esse dia a dia, esses quatro meses que eu acabei ficando junto com todos eles, acabou que eles aceitaram e começaram a entender o que que era, como fazia, e, a partir do, e, e aquela rejeição inicial que a gente tinha, que eles falavam, não, isso daí acaba demorando, tenho que entregar meu sprint, tenho que entregar meu, meu ticket, não consigo entregar, porque os testes estão quebrando aqui, e eu não consigo, a partir do momento que começou a automergear, foi um sucesso, então eles começaram a ficar felizes, é, ah, não preciso mais do QA aqui, para me ajudar a ler os logs, então, foi, foi bem interessante, tá, é, aqui eu listei, mais ou menos, para vocês terem, e também, até a menininha, eu sou super suspeita, porque eu super adoro esse filme do Wi-Fi Ralph, principalmente aquela cena que o monstro, não sei se estou dando spoiler aqui já, né, que o monstro vai pegar o Google, e eu falei, mãe, pelo amor de Deus, qualquer um pode morrer, menos o Google na face da terra, eu falei, tem, tem seis anos, né, ele falou, pelo amor de Deus, o Google, não, tudo pode acabar, menos o Google, porque o Google é que salva tudo, e aí eu falei assim, nossa, realmente, seis anos, ele já tem essa noção, né, que o Google responde tudo para a gente, é, então, assim, o fato de pegar na mão de cada um deles, dar atenção e mostrar para eles, que não eram só os testes que estavam esbarrando, dando problema para eles ali, ajudou a caracterizar esses débitos, tá, mostrar um passo a passo para eles, e ver que a vida deles era muito melhor sem a gente, então, assim, eu fiquei um tempo, depois foi difícil esse phase out também, de, porque eles falavam, né, a Mônica é a babá aí dos débitos, foi difícil esse phase out de sair, porque eles continuavam me procurando, mandavam mensagem, queriam que eu ajudasse, saíam logo, mas foi legal, então valeu a pena, e, e aí o resultado foi esse, né, que eu já adiantei aqui para vocês, e eles viram que, se eles fizessem um pull request, um push menor, ia passar os testes, ia dar certo, eles iam achar os erros, se tivesse erros, e também, é, iam conseguir mergear mais rápido, então, assim, aprenderam, a olhar o que eles iam fazer na sprint, aprenderam a dimensionar os tickets deles, aprenderam a pontuar, e fazer o grooming certinho, e a entregar, do jeito que tinha que ser entregue lá, o projeto deles, e aí, aqueles 30 times, assim, quebrava ainda, se chegava de manhã, ainda tinha um problema, de alguém que tinha feito um comitê à noite, mas, aconteceu bem menos, aí, nesse momento, eu falei, bom, a gente tem 1.800 testes, vamos, é, fazer uma nova rodada, gente, desses, 1.800 aí, 130, estão rodando aí, na pipeline, está legal, mas, se eu colocar mais 100, vai ser muito mais legal, né, aí, aí, eu fiquei lá um mês, estabilizando os testes, fazendo que eles funcionassem, e, no dia que eu fiz o comitê, o cliente chegou e falou, por que você fez esse comitê aqui? Eu falei, poxa, falei, entrei em todas as, deles, e falei o que eu estava fazendo, e agora, você está me perguntando, hoje que eu fiz o, o merge, né, desse BR, o mais, eram mais 100 testes, que aumentavam em 3 minutos, a pipeline, não, pode tirar, eu não quero, não aceito, é, demorava, até subir tudo, até rodar os testes, no total, dava uma hora, é, que o dev tinha que esperar, para o, para o burguete dele ser emergiado, não aceitou, foi, assim, também um caso, que não foi sucesso, mas, pelo menos, aqueles 130 ficaram, acho que até hoje, está rodando, e, com sucesso, esse time não é mais parado. Então, foi, assim, uma experiência que a gente viu, que, é mesmo a colaboração, é mesmo essa parte de incentivo, de ficar catequizando, de estar atuando no dia a dia com as pessoas, que acabou ajudando a gente. Bom, era isso, é um case aí, rapidinho, que a gente tinha para apresentar. E aí, se tiver dúvidas, perguntas? Parabéns pela palestra, Mônica. Eu queria saber o seguinte, pelo que eu percebi, foi você que foi tutelar os desenvolvedores, ao longo da primeira fase de problemas, né? Sim. Os outros QA's, eles, houve a preocupação de treiná-los, para poder também ter esse, esse, esse perfil? Então, essa, é ótima pergunta, esqueci de falar isso daí. Nesse phase out, quando eu comecei a sair, porque assim, primeiro, eram os QA's que tinham que fazer esse trabalho, né? Eles tinham que ficar lá no, no dia a dia e tentar, mas, não estava com sucesso, mas o chefe falou, não, chega, vamos sair, você vai sair disso daí, não vai dar certo mesmo, você já treinou todo mundo, não, ninguém, os QA's, eles não estão ouvindo os QA's, foi quando eu falei assim, ah, então, já era que está tudo perdido mesmo, deixou sair fora, e vou eu, ficar catexizando eles todos os dias, né? Aí, quando eu tive que fazer esse phase out, foi complicado, porque assim, a mamãe está saindo de casa, né? E o filho vai ter que andar sozinho. Então, eu fiz novamente, uma nova leva de treinamento para todos os QA's, de todas as squads, falei assim, olha, olha que, eles odiaram, porque assim, o dia do QA é complicado, quem trabalha como QA sabe, que ele entra ali, ele tem que ajudar o dev, ele tem que testar o que o dev fez, e no final ele ainda tem que fazer a automação, pelo menos dentro dessas squads que a gente trabalhava agora, assim, mas, ele não queria, também, então, eu cheguei e expliquei para eles, só que assim, depois de quatro meses, o cliente não queria mais que eu ficasse fazendo isso aqui, ele queria que eu fosse fazer outra coisa, ou seja, dentro de uma squad, ou com um QA, ou com qualquer outra coisa, mas que chega, né? Os devs têm que andar sozinhos. Então, foi uma mudança meio brusca, eu treinei todo mundo, agora vocês se viram. Então, eu fico ali umas duas semanas, que todo mundo ainda me chamava, mas eles estavam aptos todos a fazer esse trabalho que eu fazia, e depois de um mês, já estava todo mundo trabalhando legalzinho, sem problemas. Eu tenho uma dúvida, como se for o número de 130 testes, mas foram 130 testes, foi dividido em teste unitário, teste de serviço, teste de integração, e não eram mais testes de front-end mesmo, já no final da aplicação, testavam end-to-end. É, essa pergunta respondeu. Obrigada. Eu vi que nas etapas de mudança de paradigma, tinha uma etapa de treinamento. Sim. Eu sei que essa etapa de treinamento, pelo que eu entendi, tem a parte de treinamento dos outros QA's, mas que tipo de treinamento você precisou fazer com a equipe de dev? Porque, assim, a realidade que eu percebo, percebo, assim, na organização, é que muitas vezes o dev não sabe ler um log, muitas vezes ele tem alguma dificuldade. Ele sabe codificar, mas ele tem dificuldade em fazer o teste unitário para aquele código que ele está produzindo. Que tipo de treinamento ou ferramental você precisou adotar? É, o primeiro passo, assim, foi pegar e mostrar para o dev como que eram esses logs, né? Porque é o que você falou, eles não sabem ler, eles sabem fazer, eles programam muito bem, mas eles não querem. Eu não sei, assim, eu quero achar que não é que eles não sabem, é que eles não querem. Porque é muito mais gostoso codificar do que corrigir eles. Então, assim, o treinamento que a gente fazia com eles era no touch-a-touch ali. Fez um commit, deu errado, subiu, deu erro. Eu entrava com cada um deles, então, foram quatro meses, acho que foi um tempo bem legal, assim, entrava com cada um deles e falava só, olha, está aqui, faltou a biblioteca X, ETO do Java. Mostrava para cada um deles como que era feito isso. Depois de algum tempo, assim, não teve nenhum papel, não teve nenhuma documentação, não teve nada específico, assim, eram coisas que eles precisavam realmente saber. Poxa, faltou uma biblioteca, isso é uma coisa que o Deve tem que saber, né? Então, assim, não foi nenhum treinamento específico, foi mesmo uma catequização, mais que um treinamento, foi catequizar eles para que eles pudessem estar atuando aí dessa forma. Beleza? Obrigada, Mônica. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigado.